Olá meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hazel, bem-vindo de volta a mais um vídeo. E bem, como vocês viram no vídeo de ontem, teve vários ajustes, principalmente em encantamentos e em magias. Muito mais em encantamentos do que magias. E há poucos dias atrás eu trouxe um vídeo falando de encantamentos que eram bem inúteis, bem fracos, e eles melhoraram muitos encantamentos. Alguns encantamentos que eu já achava bom, ficaram melhores ainda. Então nós vamos falar aqui das principais mudanças que tiveram, dos que eu testei, dos que eu mais gostei após esse patch, esse buff que teve nesses encantamentos e que ficaram muito mais viáveis de usar acima de tudo, tá? Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxar o banquinho e vem comigo pro vídeo. Então vamos começar com as magias ali de Dark, né? Aquelas magias de chama negra, que é a própria chama negra, né? Que você castava uma bolinha. Eu achava essa magia já extremamente boa, só que eles buffaram mais ela ainda, aumentou o dano dela e aumentou ainda as chances dela quebrar a guarda do inimigo. Então pra mim ela se tornou um dos encantamentos mais úteis do jogo. Porque ela já tinha um casting muito rápido, na minha opinião, tá? Ela tinha um casting muito bom. E agora tá melhor ainda e o dano dela tá maior ainda. Ainda recomendo usar ela ataque padrão do que ataque carregado. E, cara, essa magia aqui virou basicamente aquela magia, aquela encantamento que você usa spamando no boss, basicamente. Porque ela não gasta tanta estamina, ela é muito rápida, então ela já tava no vídeo de melhores ali encantamentos. E agora ela ficou melhor ainda, no meu ponto de vista. O outro que eles melhoraram foi o ritual da chama negra. Eles melhoraram ali a forma que isso aqui acerta o inimigo e o dano também, um pouco do que ela dá. Eu achei que ficou muito interessante também. Embora seja uma magia que fica muito próxima de você, quando o inimigo tá dentro dessa área, ela dá um dano interessante e ela pode ser ótima pra grupos de inimigos te atacando. Então é bem interessante o efeito dela e eles melhoraram bastante a efetividade desta ritual da chama negra. Outro aí que ficou bem melhor foi a chama negra da purificação. Isso aqui, eles aumentaram o alcance, o alcance ficou realmente interessante. Antes não era tão bom. E o tempo de recuperação, que é o tempo que depois que você casta a magia, você começa a se mexer. Então, essa magia agora, ela ficou com alcance maior, então ficou um pouco mais útil de se usar. O dano dela já era um tanto interessante. E agora, com esse tempo de recuperação, ela fica bem mais legal de se usar. Você pode usar ela normal e é carregada e ela dá um alcance muito interessante. Outra aí que já era interessante, cara, que é a seta afiada. Ela já tinha um dano bem legal, mas eles ainda diminuíram mais o tempo de recuperação e a velocidade de casting. E ficou insana, tá? Isso aqui você consegue começar a derrotar, bater em alguns bosses. E, às vezes, o boss, quando chega em você, ele já tá com a metade do HP, dependendo. E ela tem um cast muito rápido, o primeiro cast dela é um pouco demorado. Mas o resto, velho, é muito rápido, gasta pouca stamina, pouca mana, pouca FP. E é muito bom. Achei muito interessante como é que ficou. Ela já era poderosa e agora a seta afiada ficou muito mais poderosa do que antigamente. Vamos agora pra três aqui que eu achava muito ruinzinha, tá? Essas aqui, elas ficaram um pouco mais interessantes. Eu trouxe de volta aqui a Ione Escarlate. Essa daqui era aquela magia da Malenia que eu falava que ela era bem ruim. Pelo fato de que ela tinha um problema de que ela castava muito lentamente. E ainda você podia ser interrompido facilmente. Então, eles mudaram um pouco. Ela ficou melhor. Ainda não acho ela tão absurdamente boa. Mas você consegue ter uma janela bem melhor pra usar ela do que antigamente. Agora você consegue ter um casting mais rápido dela. E você consegue também agora não ser interrompido tão facilmente. Dependendo aí, alguns ataques não vão interromper. E você vai continuar castando essa magia. O grande porém dela ainda, pra mim, é que ela tem um tempo de recuperação muito lento. Então, contra inimigos do jogo que tem aquela inteligência artificial que é só ir pra cima de você e te bater. Contra chefes, por exemplo, do jogo, ela não é tão boa. Porque você vai ficar um tempo parado no chão sem conseguir se mover. E o chefe pode te bater nesse momento. E você só vai perder vida. Então, você fica muito exposto depois dela. Porém, talvez no PVP, como eu não testei ainda, ela pode se tornar bem mais viável. Pelo fato de que quando você tá nessa posição aí, sem você poder se mexer, você tá dando dano escarlate. E no PVP a galera gerencia um pouco mais, toma mais cuidado pra não ficar tomando dano à toa. Então, eu acredito que ela vai ficar mais útil no PVP do que enfrentando conta bosses. Mas foi um buff interessante. Era uma que ficava bem esquecida e agora ficou bem melhor. Outra aqui que tinha um potencial muito interessante. E a versão mais básica dela também era muito boa e ficou melhor ainda. É a lança de relâmpago de Forte Sex. Que ficou bem mais útil também. Que era bem fraca. Ela agora tem uma velocidade de caching mais rápida. Você usando com selo de radagol, como eu tô usando essa aqui, fica muito boa. E agora também diminuiu a chance de você ser interrompido. E aí o negócio ficou bonito, porque essa magia é bem da hora, tá? E agora você consegue janelas melhores pra utilizar. O dano que ela causava era muito bom. Então agora você tem mais janela pra utilizar. Você consegue usar um pouco mais seguro, porque você tem um caching time maior. Você usa ela mais rápido. E também agora você, às vezes, não é interrompido. Claro que se você tomar uma machadada de um bicho que tem um machado gigante, você vai ser interrompido. Mas dependendo dos inimigos, você não vai, tá? Então ela é bem interessante e muito forte. E agora se tornou um dos encantamentos aí que eu mais gosto. Porque além dela ser badass da hora pra caramba, ela agora é viável, finalmente, né? E por último nós temos a lança relâmpago congelada. Você bate no chão e sai uns raios, né? Ela é interessante porque você pode usar ela em cima do inimigo e você vai causar dois danos. O dano de bater e o dano pós ali quando o raio estoura. E ela tem um dano muito bom. E ela sofreu a mesma melhoria das outras. Casta mais rápido, você não é interrompido com facilidade. E também tem um tempo de recuperação maior. Então agora ficou bem mais fácil também de aplicar ela nas lutas e dar um dano. O dano dela é bom. É uma magia diferentona da Frozen. E agora ficou muito mais interessante de usar e mais da hora. Então basicamente essas daqui são as que eu achei que ficaram mais interessantes. Teve buffs em outras como as de fogo, por exemplo. Aquelas lanças tipo um boomerang que você taca. Porém eu ainda não acho umas spells muito incríveis não. Talvez contra os monstrinhos normais do mapa e tal. Mas eu gosto mais de destrar nos chefões que são os inimigos mais poderosos. A grande maioria delas. Então são efetivas em chefões e inimigos menores ela destrói. Então eu não gostei muito de alguns outros buffs. Que já era ruim e ficou menos pior. Mas ainda continuou meio ruim, sabe? Vão ser muitas outras opções muito mais viáveis. Enfim, basicamente é esse aqui o vídeo então. Depois a gente vai fazer aí das magias. Esse aqui são só os encantamentos, beleza? Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau!